Ele é a cara do cantor Zé Felipe. Por causa da semelhança, Gustavo Padilha trabalha como sósia do cantor. Um perfil construído, segundo ele, com sacrifícios. Eu chegava na hora do meu almoço, na hora do meu almoço, eu chamava pai, mãe, me ajuda a gravar, porque eu preciso postar um vídeo ainda hoje no Instagram. Eles iam na hora do almoço, eu ia lá, fazia debaixo de sol, às vezes debaixo de chuva, eu já fiz os vídeos debaixo de chuva para postar no Instagram, para tentar. Eu sempre olhava para o meu pai e minha mãe e falava assim, gente, faltou um vídeo só para me viralizar, é um vídeo que viralizar. Gustavo estava começando a acolher os resultados do esforço para trabalhar com publicidade nas redes sociais. Chegou a ir no programa de Rodrigo Faro e até a encontrar Virgínia, esposa de Zé Felipe. Mas há uma semana, do nada, a conta do Instagram dele foi desativada pela empresa. É um desespero, porque eu dependia de trabalho, dependia de contrato, eu tenho contrato dentro de empresas que eu fazia divulgação no Instagram. Então, e agora como que eu vou conseguir fazer? Então, está sendo uma turbulência, está sendo um momento complicado para mim, para minha família. Está muito difícil, de verdade, do fundo do meu coração, não esperava passar por um momento como esse. De lá para cá, ele diz que já tentou de tudo para recuperar a conta e não entende o motivo da retirada da página. Eu sou o tipo de pessoa que tem os cuidados para que isso não aconteça. Quando eu ia postar alguma música que aparecia de fundo, eu ia fazer o quê? Eu colocava a música do cantor, tinha direitos autorais, eu colocava do próprio Instagram a música do cantor no vídeo. Então, já mostrava ali que a música não era minha e sim de quem fez, de quem canta. Segundo este advogado, a derrubada de páginas pela própria rede social é cada vez mais comum. E são inúmeros os motivos que os usuários dificilmente conseguem saber, como é o caso de Gustavo Padilha. Acontece com todo tipo de conta. Nesse caso específico dos sósias, eu não sei se por algum motivo o algoritmo acha que ele está querendo se passar por outra pessoa. Mas a pergunta é, mesmo que seja, cadê o contato com o pessoal do Instagram? Tem alguém para eu poder ligar e falar, pessoal, olha aqui, eu sou sósia do Zé Felipe, eu não estou querendo me passar por ele. E o que acontece? A gente percebe que não tem esse contato. Então, infelizmente, o usuário fica a ver navios. O advogado explica o que é preciso fazer quando isso acontece. A primeira coisa é reportar isso ao Instagram. O Instagram vai colocar lá assim que ele feriu os padrões. Aí ele vai clicar em discordar. E aí vai enviar algumas informações que o Instagram pedir. Logo depois, o Instagram provavelmente vai falar que ele realmente feriu os padrões. E aí ele precisa consultar um advogado para a gente ver se a gente envia uma notificação, lista judicial para o Instagram ou se entra com o processo. Mas assim, é imprescindível consultar um advogado nesse tipo de situação. Há uma semana sem ter resposta, Gustavo criou uma conta reserva explicando o que aconteceu com a primeira. Mas está longe de ter os 160 mil seguidores de antes. Por isso, ele continua sem poder trabalhar com as postagens. Era mais de mil reais que eu tinha assim para ganhar num dia só. E o Instagram me tirou essa possibilidade absolutamente sem avisar. Absolutamente. Eu fiquei ainda com um prejuízo, porque uma pessoa tinha pagado já. Ela já tinha feito o pagamento. E eu fiquei com um prejuízo, porque eu não pude postar o que ela queria. O advogado diz que as páginas estão sendo reativadas pelo Instagram, na maioria das vezes com decisão judicial e determinação de pagamentos de multas. Em alguns casos, a gente consegue, a gente viu a notificação extrajudicial, eles percebem o problema e devolvem. Isso acontece muito com conta hackeada. No caso de conta que foi derrubada, a gente precisa provocar o Poder Judiciário. E a gente faz o seguinte, juiz, por favor, reative a conta do meu cliente, dê danos morais para o meu cliente, por todo o sofrimento que ele está passando, e danos materiais também, porque esses dias que a conta está desativada, meu cliente simplesmente não está conseguindo trabalhar, está perdendo contratos, está perdendo parcerias. Gustavo segue sem previsão de ter o perfil no Instagram recuperado. Está sendo difícil, está sendo um prejuízo para mim, tanto emocionalmente, tanto financeiramente. Estou deixando, às vezes, de dar uma condição melhor para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, que trabalha, que acorda cedo todo dia ali no trabalho deles, e eu estou deixando de dar uma condição melhor para eles, para mim, para a minha vida, por causa de uma desativação do Instagram, porque eu não faço ideia do que aconteceu.